Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim aqui responder uma tag, tá? Uma tag que foi criada pela Bianca Cereja, lindona aqui no YouTube, vou deixar o canal dela aqui embaixo pra vocês irem lá conhecer. E eu fui tagueada pela Drivelane lá no Instagram, gente, demorei um pouquinho pra fazer, que é a minha caixa perfumada, a tag caixa perfumada, gente, que consiste nada mais nada menos em dois perfumes pra carização, um pro dia e um pra noite. Foi difícil, tá, gente? Eu vou dizer que meu critério foi assim, olhar pros perfumes e só ir escolhendo, assim, tipo, porque é complicado escolher, né? Esse tipo de coisa. Então, assim, aqui está a minha caixa e vai cair tudo, certamente, só uma caixa aqui pra simular, né? E eu vou mostrar pra vocês quais foram os escolhidos. Gente, vou começar por que situação? Vou começar pela Primavera, que é onde a gente está, né? É verdade? Tem um gatinho ali, tem que ser vergonha, né, mano? E vou começar pro perfume do dia, pra Primavera, escolhi um contratipo que eu tenho aqui da Tipos, tá, gente? Inspirado no Cloé. Eu tiro o número, tá, pra quem tá chegando agora e põe o nome aqui pra facilitar a minha vida. Ele é um perfume floral, fresco, puro cheiro de rosas, mas ele é forte, tá, gente? Quem não gosta de perfumes florais nesse estilo, com cheiro de flores mesmo, não é um perfume recomendado pra ti, tá bom? É um perfume que há anos atrás eu ia detestar e hoje eu adoro esse perfume. Mas, gente, assim, né? Gostos, né? Vai de cada um. E assim, é um perfume maravilhoso, fixo e projeta demais. Recomendo conhecer quem gosta dos florais, quem gosta de cheiro de rosas, principalmente pra mim é pura rosa esse perfume. Então, esse é o perfume que eu escolheria pro dia na Primavera. Pra noite, gente, eu escolhi um floral também, mas é um floral que vocês sabem que é o meu amorzinho da Avon, que é o Morena Flor, gente. Gente, eu amo esse perfume demais. Ele é um floral, mas ele é um floral doce e atalcado, gente. Muito delícia. Fixa e projeta demais também, demais, demais, demais. Dizem aí que vão tirar de linha toda linha Mulher e Poesia. Eu espero de coração que não, que não façam isso, porque ele é um baita de um perfume, gente. Eu tô sem pescoço com essa blusa, gente. Muito estranho. A louca, né? Falando nada a ver no vídeo. Gente, agora eu vou mostrar pro verão o que que eu escolhi, tá? Pro dia, eu escolhi um perfume que eu usei muito na minha adolescência e que foi relançado aí, né? E não sei se tá ainda no catálogo, mas eu acho que sim. Que eu amo demais. Que é o Crisca Jeans da Natura, gente. Esse perfume, ele tem um limão muito gostoso, tem notas verdes, que muita gente incomoda. Na minha pele não é o que se sobressai. Fica ali que dá um que a mais, sim, mas não é aquele cheiro de mato que muita gente sente, tá, gente? Eu amo demais, demais, demais esse perfume. Ele é fantástico. Não é um perfume que tem uma grande fixação na minha pele. Ele fixa aí de 3 horas e meia a 4 horas. É um perfume fresco, é normal, gente. Tem que levar na bolsa e reaplicar, tá bom? Mas eu acho que sim, vale muito a pena. Eu amo esse perfume e eu não poderia deixar de escolher ele pro dia. Pra noite, eu escolhi outro da Natura também, que é o Luna Rosé, gente. Não sei se vocês vão ver aí certinho o nome. O Luna Rosé. Porque, gente, ele é perfeito. Ele é um floral muito elegante, extremamente elegante. Tipo, um perfume de gente rica aí, de zu. Zuflurin de tal. Gente, assim, esse perfume me lembra muito o contratipo que eu tenho do Coco Mademoiselle. Tanto o hidratante da Terra quanto o perfume da Tipos, tá? Mas ele tem o que? Mais fresco. Bem mais fresco. Tipo, ele projeta mais refrescante, digamos assim. Não sei se seria assim que eu poderia dizer. A louca, né? Gente, mas assim, ele é muito delícia. Ele fixa e projeta muito na minha pele. Não tenho que me queixar. Inclusive, Natura e Avon, tá? A gente tem parceria com a Ana Paula. Os cupons de desconto e os links estão sempre aqui embaixo no box de informações pra vocês. Quando tem promoções, então usar o cupom de desconto ainda dá mais desconto ainda. Então vale a pena, tá, gente? Vale muito a pena. Eu gosto demais desse perfume. Então agora, primavera, verão, outono. A perdida, né? Pro outono, gente, eu escolhi dois perfumes. Tanto um quanto o outro dá pra usar durante o dia, durante a noite, no inverno também. Mas eu escolhi eles pro outono. Pro dia, então, eu vou colocar este aqui, que é um amorzinho recente aqui na minha coleção, que não sei por que cargas d'água. Eu não tinha nem interesse em experimentar esse perfume antes, que é o Egeo Choque. Que, meu Deus do céu, como eu me arrependo de não ter conhecido esse perfume antes. Ele é muito delícia, gente. Ele é muito cremoso. Mas não é um perfume incomodativo. É um perfume maravilhoso. Tanto pro outono, quanto pro inverno também. Em outras estações também, gente. Mas eu botei ele pro outono, porque eu acho que sim, combina muito. Outono já começa a ficar mais fresco, né? E tal. Então, botei ele pro dia. Pra noite, gente, outro. Esse, né? Tem o chocolate branco. Que na minha pele não sobressai. Aparece de vez em quando. Ele aparece mais o chantilly com atalcadinho. E pra noite, eu escolhi meu chocolate preferido, né? Vocês sabem que eu sou chocólatra e não poderia deixar o Chris Camonia de fora dessa seleção. Jamais, gente. Ele é um cheiro de chocolate maravilhoso, mas não é um chocolate enjoado, extremamente doce, por causa da nota de sal, né, gente? Mas, eu amo chocolate, né? Então, não é à toa que eu tô cheia de pereba, gente. Eu tô cheia de pereba, sendo espinha pra tudo que é lado, porque eu ando comendo muito chocolate. Como sabe que tá gorda, né? Desgraça. Mas, gente, quem conhece perfume sabe. Muita gente fala, né, que não fixa muito. Em mim, ele fixa muito, projeta muito. Ele é maravilhoso. Amo, 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 amo. Agora, pro inverno, gente. Pro dia, eu escolhi um perfume que muita gente vai achar engraçado. Eu ter escolhido ele pro dia, não pra noite. Mas é que o da noite, acho que ele é mais bombacho que eu escolhi pra noite. Eu escolhi este aqui, que é o Kiss da Ciclo Cosméticos. Gente, encontra a Renner, a Vô do Riachuelo, blá, blá, blá. O que eu sempre canso de falar aqui pra vocês. Baratinho, contra tipo do Good Girl da Carolina Herrera, gente. Maravilhoso. Muito, muito similar, muito fixa. Projeta demais, gente. Projeta muito esse bichinho, gente. Demais mesmo. E eu não poderia deixar de escolher ele, gente. E saber que eu não gostava do Good Girl, né? Eu detestava, gente. Mas olha aí, né? A gente paga a língua. E pra noite, gente, não poderia deixar o meu chuchu de fora. Poderia escolher vários perfumes. Não escolhi os meus favoritos, como vocês viram. Alguns, tá? Alguns eu escolhi os favoritos. Mas não escolhi o meu perfume da vida. Não, não escolhi o meu perfume da vida. Escolhi este chuchuzinho aqui, ó. Lá no Itresor da Lancome, gente. Porque, né? Que perfume é esse, né, gente? Gente, ele é muito bom. O lado floral dele é maravilhoso. Lembra muito, como eu sempre falo aqui, o Grace La Rose Sublime da Rino D. Porém, ele tem um incensado, ele tem um que a mais, ele tem uma nota de café. E ele é um super perfume, gente. Um perfume sem explicação. Um perfume misterioso. Um perfume... Ah, não tem, né, gente? Quem conhece sabe. Inclusive, a Ciclo tem um contratipo dele, o Aluna. O cheiro é muito similar. Não sei em questão de performance, porque eu não testei, tá? Só testei o cheirinho mesmo na fitinha. E sim, é muito similar, tá? Então, se tu tiver a oportunidade de testar, quando tu for Renner, que acho que tem outras lojas que sempre tem tester, tá assim, gente. O cheirinho é bem parecido. E essa foi a minha caixinha perfumada, gente. Vídeo rapidinho aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu não sei quem já respondeu essa tag. Tá difícil. Mas, assim, eu vou marcar uma pessoa só. Que vai ser o canal Dupla Fragrância. Porque eu vou adorar ver a Joana e o Elton respondendo a caixinha perfumada deles. Jo, beijo, Elton. Abraço. E assim, gente, é um casal maravilhoso. Vou deixar o link do canal deles aqui embaixo. Eles fazem uns vídeos maravilhosos em dupla. O Elton fala também de perfumes masculinos. A Joana vem e fala dos femininos. Às vezes eles se unem, fazem uns vídeos maravilhosos. E eu quero muito ver se eles não responderam que eles respondam essa tag, gente. Confesso que eu ando meio em dívida de ver vídeos aí, gente. Porque o tempo tá corrido. Mas, assim, se vocês não responderam, eu vou ficar muito feliz se responderem, tá bom? Beijo, meus amores. E, gente, é isso. Se vocês gostaram, deixa um joinha no vídeo pra mim. Tá chegando agora, que é de paraquedas. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, gostam de perfumes, cheiros, dicas, irritantes, blá, 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 que eu falo sempre. Já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro dos próximos vídeos do canal, tá bom, meus amores? É isso. Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.